Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Ares. Tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você uma leitura geral, atemporal, intuitiva. Então, pegue somente o que ressoar. Ela serve para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou A Vênus, no signo de Ares. Se nada for para você, liberta para o universo se sentir no coração, dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa. Se você sentir que deseja, tem a necessidade de fazer uma leitura particular apenas com a sua energia, eu vou deixar aqui na tela todas as informações para você entrar em contato comigo. Vou deixar uma tabela de preços, trabalho com um pacote de perguntas e pode ser que se alguma pergunta, algum pacote, se encaixe na sua necessidade. lembrando que eu também estou disponível para atendimento lá no site Tarô Cartas Online e você pode falar comigo no chat. Gratidão infinita, universo. Vamos lá. A carta 5 de Paus, abrindo com a energia de conflito. Opa! O as de Paus. Espera lá. Caíram muitas cartas no chão. Mais uma energia, por favor. O Dependurado. Na energia que trouxe vocês até essa situação. tá? Mais uma energia, por favor, universo. O 7 de Paus. Energia do futuro. E o fechamento é o 10 de Copas, que é uma energia que vem falar de felicidade. Então, vejo vocês saindo de uma situação aqui conflitante, onde vocês se colocaram, né? Pode ser que vocês tenham se colocado, principalmente, ó, Câncer, Peixe e Escorpião. Pode ser que você tenha se colocado de forma passional, ou até mesmo, é uma energia de copas, né? E muitas vezes fala de passividade, fala de você ser mais emocional, né? Ser mais emotivo, se deixar levar pelas emoções mais do que pela razão, né? Apesar de ser uma energia que fala de ter um controle emocional, sendo uma energia de rainha de copas, sendo você homem ou mulher, isso aqui não é importante pra leitura. Mas é sempre uma energia de pessoas que são empáticas, pensam muito nos outros, né? Então, talvez aqui, por uma certa bondade excessiva, você tenha feito algo pensando que estaria ajudando, ou a si mesmo, ou a outras pessoas, e acabou aqui entrando numa enrascada, numa situação difícil, numa situação complicada. Eu vejo que vocês se colocaram nessa situação, vocês fizeram um sacrifício pra entrar nessa situação. Por isso que eu vejo, né? Pode ser um auto-sacrifício emocional. Sabe aquela energia de uma pessoa que não sabe, não consegue dizer não. Então, eu acredito que em algum momento na sua vida, você acabou aí se sacrificando por outras pessoas, né? Então, eu vejo que essa energia de conflito, mesmo que seja muito difícil escutar isso, vocês acabaram se colocando nessa situação. Talvez, por uma falta de mão forte, firme, né? De imposição, de posicionamento, você acabou cedendo. E aí, o que acontece? Os desdobramentos dessa decisão, ou falta de decisão do passado, traz vocês pra uma situação que perdura na sua vida, e que gera certo conflito, né? Aqui, a energia dos cinco de paus, como se alguma confusão fosse formada a partir de um momento onde você ou se anulou, ou deixou de falar alguma coisa, deixou de se expressar. Muito forte a energia de não saber se impor, e não dizer um não na hora que deveria ter dito, né? Então, aqui eu vejo vocês envolvidos aí, de certo modo, numa confusão. Vou clarificar aqui com o Lenormand, pra que a gente possa entender melhor. Mas eu vejo, de certo modo, vocês tomando uma atitude. Agora, vocês vão se impor de uma certa forma, né? Porque o ar de paus tá aqui, o ar de paus fala de se manifestar, né? Se posicionar. E vocês aqui no futuro, é uma energia que vem falar de você usando uma linguagem de defesa, né? Tentando reverter uma situação aí. Tentando reverter uma situação. Gente, isso aqui é uma leitura geral. Então, adequa esse momento de vida. Então, eu vejo que essa defesa que você tá, é o que você não pôde fazer no passado. É o que você deixou de fazer no passado. Agora, você vai se impor aqui. Vai tomar uma decisão, vai tomar uma atitude. Clarifica, por favor. Aqui, ó. A carta das nuvens e a carta das montanhas. Eu vejo que vocês, no passado, tiveram um momento de instabilidade emocional, principalmente emocional, mental e emocional. E vocês estavam num conflito interno quando foram tomar essa decisão, né? Então, ao invés de vocês esperarem com racionalidade pra tomar uma decisão, vocês tomaram uma atitude aí no calor do momento. Vocês não esperaram as ideias esfriarem. Isso trouxe obstáculos pra vida de vocês e conflitos, né? Desgastes. Talvez aí um conflito com uma outra pessoa, né? Um mal entendido. Talvez aqui você, ou você tenha entendido algo errado, se precipitou, tomou uma atitude aí. E é muito uma coisa de inconsequência, né? Vejo vocês, arianos, agindo aí no calor do momento. E sim, vocês se arrependem disso. Não vejo que foi por mal. Foi uma coisa que vocês agiram por uma questão de emoção. Talvez até mesmo pensando mais no outro do que em si mesmo. E acabaram aí se anulando e também trazendo aí conflitos pra sua vida. A gente tem uma questão que envolve aqui dinheiro, grana. Então, pode ser que você tenha emprestado um dinheiro a alguém, tá? Pode ser que você tenha emprestado um dinheiro a alguém. E isso tenha reverberado negativamente. Talvez outras pessoas tenham te avisado, tenham te alertado. Você agiu ali pensando que estaria fazendo bem por aquela pessoa. Porque tem uma energia aqui emocional. E você querendo ajudar aquela pessoa. Só que aí isso ficou estagnado. A energia do de pendurado tá aqui. Mostra que a situação ficou estagnada. A pessoa não dá retorno com relação a isso. E aí eu vejo vocês paralisando a situação, né? Deixando pra lá. Só que isso tá causando conflitos. Tanto na sua vida, talvez as energias externas. As pessoas que te rodeiam indignadas com isso. Né? E também esses conflitos que eu vejo aqui. Eles podem ser na sua vida financeira. Quer dizer, você foi ajudar uma pessoa e acabou se prejudicando. Trazendo conflitos pra sua vida material aqui. Talvez essa pessoa aí, ela tenha agido de má fé com vocês. Pra não devolver esse dinheiro, né? Aqui se fazendo de sonso, né? Porque eu vejo vocês aqui, de certo modo, fingindo que não tá acontecendo nada. Sem tomar uma atitude aí na vida de vocês. Mas segurando essa energia. Isso aqui é o problema, né? Porque quando você segura muita energia, né? Pode ser que você queira tomar uma ação mais radical. Né? Retrucar uma ação de defesa. E aqui talvez você indo confrontar essa pessoa. Mas eu vejo você se impondo. Pode ser uma pessoa do sexo feminino, do gênero feminino. Da energia feminina, na verdade, né? O sexo é uma coisa muito relativa. Eu vejo que vocês vão conseguir aqui, mudando a postura de vocês. Talvez alguém fazendo a cobrança. Vocês vão conseguir resgatar. Pra alguns é um dinheiro. Pra outros, essa carta dos peixes também fala de fluidez. Porque eu vejo que a vida ficou toda travada. Talvez você tenha emprestado alguma coisa pra uma pessoa de energia negativa. Pode ser que ela não esteja te devendo. Mas ela tem uma energia negativa. E trouxe aí transtornos pra sua vida energeticamente. Porque aqui a carta do urso mostra uma pessoa que tem energia negativa. E a carta dos peixes, ela também pode falar das coisas voltarem a fluir pra vocês. Mas aqui eu vejo que pra maioria é um dinheiro. E que você precisa se impor pra que você consiga resgatar esse dinheiro aqui. Com essa pessoa, o ciclo vai ser encerrado, tá? Eu vejo que vocês vão cortar relações com essa pessoa. A carta do caixão, ela também fala aí de uma renovação de um novo ciclo. Essa pessoa aí eu sinto que vocês vão tirar essa pessoa da vida de vocês. E aqui fecha com o dez de copas. Que é a vida voltando a fluir. Vocês voltando a ter harmonia na vida de vocês. E felicidade. Então que talvez esse dinheiro que retorne pra vocês, ou ele traga paz. Porque aqui eu vejo uma energia coletiva. Então pode ser que seus familiares, as pessoas que te rodeiam, né? Estão aí indignados com a sua postura. E que talvez esse retorno financeiro, ou até mesmo a sua atitude, vai trazer muita felicidade. E vai voltar a trazer paz e harmonia. Porque muitos podem estar aqui discutindo dentro de casa com as pessoas, né? Pode ser que essa energia tão negativa dessa pessoa que vocês ajudaram. A maioria foi uma energia de uma ajuda financeira. E embolou tudo. Até sua própria família aqui. Discussões em família por causa disso. Ah, mas você fez. Sabe? Esse tipo de coisa. Então assim, houve um erro. Um erro por omissão. Um erro por você se anular. Um erro por você não saber dizer não. Mas você vai conseguir reparar aqui, né? Só cuidado com a impulsividade. Mas eu vejo que vocês vão cortar essa pessoa da vida de vocês. Mas vocês vão sim conseguir receber esse dinheiro de volta aqui, né? É isso que eu tenho pra você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado. Mais uma vez eu te convido a se inscrever aqui no canal. Dá aquela força, dá aquele like. Pra incentivar, né? O canal a crescer. Sou muito grata. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura. Gratidão.